Eu sou a rebelde da rádio. Todo mundo se pergunta quem será a Radio Rebel. Ela pode ser aquela garota ou aquela. E você também quer saber? Rejeite os padrões, eu te desafio. Ela estuda nessa escola. O maior segredo desta escola. Eu sei que muita gente quer descobrir quem eu sou. Eu escuto mais música por causa dela. Será revelado. Um filme Disney Channel. Radio Rebel, em breve. Radio Rebel, em breve.